Fala galera, aqui quem fala é o Éder do canal Cortes de Podcast. Só aqui você tem os melhores cortes dos melhores podcasts. Se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os cortes e ajudar o canal, é claro. Ah, não se esqueça de deixar o seu like e obrigado pela sua audiência. Eu gosto dos constrangimentos do The Noite, é maravilhoso. O Danilo, quando estava no CQC, sabe aquela Olga Bon Giovanni? Meu, mulher guarda as coisas. Mulher guarda, mulher vingativa. O Danilo fez uma entrevista, fazia já há oito anos, e ele falou, nossa, seu vestido é de vaca. E era um vestido que parecia de vaca mesmo. Aí a Olga Bon Giovanni estreou um programa na Rede TV e foi dar entrevista no The Noite. Primeira coisa que ela senta no sofá e fala, então você me chamou de vaca em 2008, não? Caralho. Tipo, meu, aí eu acho engraçado que o nosso diretor, João Mesquita, na época tinha o Alex Baldin também, e só eu e ele trabalhava com ponto na época. Meu, é a comemoração. Se fodeu! Se fodeu! Olha a cara de cu dele, Diguinho. Fala, 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 fala. E, meu, a gente vai mantendo cinco minutos do cara constrangido. Tipo assim, sai do assunto, não, vamos voltar. E o negócio da vaca, Olga? Você ficou realmente chateado? E isso acontece, assim, constantemente, cara. Constantemente. Então, esse tipo de programa é legal porque, cara, o pessoal, desde a alta direção até o pessoal lá de baixo... É tudo filha da puta. É só os marginal da pesada, assim. E isso é encantador pra mim. No The Noite lá, cara, tirando esse mestre mandor, já teve algum outro momento que tu teve que... Que tu se fodeu, assim, de certa forma? Puta, cara, já... É um convidado filha da puta. Vários, mano. Puta, o Sérgio Malandro. O Sérgio Malandro é uma desgraça, velho. O Sérgio Malandro tem uma energia, uma admiração total, cara. O cara que há anos tá vendo o J.E.E., Gloop, Piu, Piu, Piu. É um cara que você tem que respe... E o Malandro é engraçadíssimo, né, meu? Se postar uma dança, você já vibra. Cara, e eu assim, cara, eu tinha uma paixão pelo Sérgio Malandro. Eu brincava com meus amigos na rua e tinha o Super Malandro. Ô, 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 Super Malandro. Ele é o nosso amiguinho. A música dele eu lembro só do Capeta em Forró. É, o Capeta... Eu sei todas, essa é até coreografia. Clássica. E o Super Malandro era um super-herói que basicamente era uma luta livre, né, de telecat. Um telecat, bem pobrão, assim, bem zoado, um ringue fodido. Só que o Super Malandro vinha no final e ele só tinha um golpe, que era o golpe da meia. Ele tirava a meia e fazia assim com o cara e dava um soco e ganhava. E, meu, o Super Malandro era o meu super-herói, o que eu adorava. E o Malandrovski também. Tipo assim, meu sonho era, tipo, bater um... A criançada, até os moleques do prédio, na época da escola, tinha a revista Média, que era sair na galeria dos babacas e bater um pênalti no Malandrovski. Fazia um gol no Malandrovski. Puta, meu, você assistiu o Malandrovski ontem? O moleque meteu no canto lá, tal. O Malandrovski defendeu, não sei o quê. E o Sérgio Malandro, cara, uma vez, eu não gosto de ovo. Não que eu não goste. Se tiver ovo mexido, sem ser mal passado, até como... O problema é a gema mole. O ovo cru, velho. O Sérgio Malandro me tá com uma sequência de doze ovos no programa. Ah, porque você é retardado, velho. É o Sérgio Malandrovski. Mas quem que deu os ovos pra ele? Eu não sei, velho. Ele teve essa ideia. Porque, assim, ele geralmente vai num lugar e ele te dá uma telecena de presente. Porque ele fala, não, eu sempre dou pros meus amigos. Eu falo, ah, ele tá pacífico, tá tranquilo. Ele te deu a telecena esse dia? Deu, deu. E não é pra fazer média no ar. Ele dá fora do ar a telecena pra você. O Sérgio Malandro tem uma bolsa de telecena pra te dar, pra distribuir pros amigos. Pra dar sorte, né? Quem sabe você não ganha e tal. E, bicho, ele veio com essa. Cara, eu vomitei muito no programa. Caraca. E ficou o ano inteiro um cheiro podre de ovo no meu canto. E os caras não solucionavam de propósito. Ah, tá. E eu fiquei um ano enjoado gravando o programa por causa do Sérgio Malandro, velho. Só que, assim, teve uma coisa boa, cara, que eu até baixei esse vídeo. Eu cortei. O Juninho Bill trabalhava com a gente, que era do Trem da Alegria e tal. E o Sérgio Malandro, o Malandrobski, ele se vestiu de Malandrobski. Ali bateu aquela memória afetiva da infância. Falei, cara, mesmo já velho, perto dos 40 anos. Falei, cara, é o Malandrobski. E eu comecei, daí eu falei, o João Mesquita, nosso diretor, falou, Diguinho, narra os pênaltis do Malandrobski. Eu sou narrador de futebol e comecei a narrar. Tipo, o pessoal batendo a disputa do pessoal do programa. Aí eu começava, Malandrobski já velho. Malandrobski já sem os mesmos movimentos. Mas ele tá lá brilhando, Malandrobski. Aí ele vinha, cara, tacava a bola na minha cara. Tacava a bola no meu nariz, quase quebrou, mas eu continuava narrando. Falei, cara, eu narrei, eu não bati o pênalti no Malandrobski, mas eu fiz algo muito mais além. Eu narrei os pênaltis do Malandrobski. Que eu acho que quem narrava na televisão não era o Gibe, era o irmão do Gibe, que eu esqueci o nome dele, o Gibe das pegadinhas. Mas eu tive esse prazer, viu? Vivo o Malandrobski. Nessa época aí. Oh, girl, you fucking fight back.